Olá pessoal, meu nome é Maíra. Há alguns meses eu adquiri o curso Fórmula da Importação e hoje está aqui o resultado. Eu importei 16 camisetas Aeroportale e esse lindíssimo relógio Invicta. Dá um pouco de trabalho para abrir aqui, mas prontinho, está aí. Você lembra o relógio Invicta original. Preços muito barato, mas eu estou pegando aqui, paguei bem barato por elas. Lindíssimas. E é isso aí. Fiz o curso de uns dois meses assistindo as aulas do João Pedro. E está aqui o resultado. Também fiquei cabida em adquirir o curso, mas eu investi assim mesmo, não me arrependo. Estão aqui, todas elas chegaram. Chegou tudo direitinho, tudo direitinho. Estão aí. Não pagarei mais caro e ainda posso pegar uma graninha com isso. Valeu. Vamos dar importação ao João Pedro. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.